Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui e no vídeo de hoje, a pedido de muitos inscritos aqui do nosso canal, falaremos a respeito do concurso para efetivos do IBGE, no qual tem solicitação de edital desde o ano passado. E pelo que tudo indica, teremos um edital aberto este ano ainda para este concurso, tudo bem? Então fique conosco até o final do vídeo, inscreva-se no nosso canal caso não seja inscrito ainda, nós temos vídeos novos aqui todos os dias. Eu me chamo Andrade Ivan e sou formado em Pedagogia. Bom pessoal, vamos lá. Olha, para vocês verem o concurso para efetivos do IBGE, o último que tivemos foi em 2015, tá pessoal? Tivemos provas ali em 2016 e de lá para cá não tivemos mais concursos para efetivos, mas pelo que tudo indica, este ano pode ser que saia sim um edital para este concurso. Então vejamos aqui os cargos e as remunerações propostas lá no documento de solicitação para este concurso. Então, o cargo de analista de planejamento, gestão e infraestrutura, né? Exige nível superior e o salário é de 8.488. Foi solicitado vagas para este cargo. Pesquisadores em informações geográficas e estatísticas, o salário é de 9.389 e também precisa de nível superior e foi solicitado também no documento de solicitação para este concurso. Mas o cargo que está chamando a atenção de muita gente e que muita gente aqui do canal, inclusive, está esperando este concurso há muito tempo é este cargo aqui de técnico em informações geográficas e estatísticas que exige apenas nível médio e o salário inicial é de 3.677 reais. Para quem você... eu creio que todos aqui conhecem o Jack Ferraz. O Jack Ferraz é um técnico em informações geográficas e estatísticas. Tudo bem, pessoal? Então, além do salário, temos aqui auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação. Então, este é o salário de um técnico em informações geográficas e estatísticas que tem pedido, sim, de muitas vagas para este cargo. Para vocês verem, em 2015 foi 460 vagas para técnico em informações geográficas. Este ano promete ser muito mais porque a demanda de mão de obra é muito maior em relação a 2015. Tudo bem? Pessoal, para vocês entenderem aqui, olha, o último edital do concurso foi lá em 2015, né? A banca da FGV que realizou o processo, que realizou o concurso, né? E ofertou 600 vagas, tanto para nível médio e superior. E todos os aprovados dentro das vagas foram nomeados, tá, pessoal? Todos que foram aprovados foram chamados. Então, esse concurso censurou em 2018 e não tem mais ninguém para chamar daquele concurso de 2015. Então, está precisando de gente. Vamos ver que as vagas foram 90 vagas para analista de planejamento, gestão e infraestrutura, né? Que o salário eu já mencionei. Foi 50 vagas para tecnologista em informações geográficas e estatísticas. E 460 vagas, como eu mencionei também, para técnico em informações geográficas e estatísticas. Todos foram chamados, tá bom? E para o cargo, para vocês verem o nível de concorrência lá em 2015, já foi grandioso mesmo. Imagina agora, olha, para o cargo de técnico, nível médio, né? Foram registradas 476.437 inscritos. Ou seja, foi 1.035 inscritos para 1.035 candidatos por vaga. Então, foi bastante concorrido em 2015. Imagina agora que o desemprego está muito maior, né? E os salários também estão chamando muito mais atenção do pessoal. E tem muita gente já de olho nesse concurso, porque está tendo acesso a vídeos como este aqui, já fica mais esperto, né? Em 2015 mesmo. Eu não estava na internet pesquisando por concursos públicos. Agora já estou. E muita gente também não estava, né? Estava preocupado com outras coisas em 2015. Agora já está preocupado com isso. Então, o nível de concorrência esse ano vai aumentar muito mais, tá, pessoal? Então, continue. Comece a estudar. Se vocês precisarem, nós temos o link aqui do novo concurso, que lá vocês vão encontrar o curso completo para este cargo, né? E apostilas também. Vamos ver as etapas das provas? Como é que foi feita? Vamos ver para técnico, tá, pessoal? A prova para técnico foi apenas uma prova objetiva, né? Uma única etapa. E foi composta de 60 questões de múltipla escolha. E nessas 60 questões, pessoal, de múltipla escolha, apenas nível médio, tá bom? Nessas 60 questões foi cobrado língua portuguesa, geografia e matemática e conhecimento sobre o IBGE. Os conhecimentos foram mesmo, igual o do censo, né? Foram apostila, que o IBGE divulgou uma apostila e vocês estudavam os conhecimentos, tá? Então, português, geografia e matemática. Eu vou trazer um vídeo depois, mencionando assunto por assunto aqui, que foi cobrado. Agora vocês podem dar pausa e ler vocês mesmos. Mas eu vou trazer outro vídeo mostrando o que foi realmente cobrado nestas matérias. E você pode dar a print aí da tela, né? E começar a estudar esses assuntos aí, para se preparar com muito mais antecedência. É como eu falei. Se em 2015 a concorrência já foi gigante, 1.035 candidatos por vagas, imagina agora em 2022. Então, não tenha em mente um concurso fácil, tá? Ah, o concurso do IBGE vai ser fácil porque o do censo demográfico foi fácil. O do censo demográfico foi fácil porque era nível fundamental e outra. Era um cargo mais fácil e tinha muito mais vagas. Nós tivemos ali mais de 180 mil vagas para recenseador. Então, foi fácil passar em um concurso desse. Agora teremos ali, no máximo, mil e alguma coisa de vagas, tá, pessoal? Foi pedido os dois mil e poucas vagas. Foi pedido. Só que a gente sabe que não é tudo, Flores, né? Se pediu duas mil e poucas vagas, vão ganhar ali mais ou menos mil vagas. Se ganhar mil vagas, já está bom demais. E você precisa estar preparado para este concurso. Então, qual é a minha dica? Qual é o meu conselho? Comece a estudar, comece a garimpar a prova de 2015. Observe o que foi cobrado, do como foi cobrado. Nós vamos fazer isso aqui no nosso canal, mas é bom você já começar a fazer por si próprio. Caso você queira passar neste concurso, tá? Língua portuguesa, geografia e matemática. Aqui, para a língua portuguesa, pessoal, foram cobradas 20 questões, geografia 15 questões, matemática 15, conhecimento sobre o IBGE 10. Vocês podem ver que língua portuguesa foi em peso. Então, se você começar a estudar português agora, você estará estudando para todos os concursos. Então, se você ainda não tem um cronograma do IBGE para estudar e nem tiver condições de comprar um curso no Nova Concursos ou em outra plataforma mesmo, não tiver condições de comprar um cronograma ou realizar alguma dica, seguir alguma pessoa, garimpa aqui no YouTube, observa canais que te dão isso aí e comece a estudar. De tudo, de tudo, não tiver um cronograma, comece a estudar a língua portuguesa, porque a língua portuguesa foi o peso maior da prova e vai ser o peso maior dessa prova também que vem. Vai vir prova dos correios, tudo vai ser cobrado língua portuguesa, matemática. Então, você estudando essas duas questões, essas duas disciplinas, vocês estarão estudando para todos os concursos. E daí, quando sair, você já está preparadíssimo, tudo bem? Então, é isso o meu conselho, é isso a minha dica e é esse o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. E se você já é inscrito, Deus vos abençoe grandemente e continue nos acompanhando, porque teremos sempre vídeos aqui, tops para vocês e se preparando e ficar atentos em relação ao mundo dos concursos públicos. Um grande abraço, deixa o like também e comente o que achou do vídeo. Fico por aqui, falou e até o próximo vídeo.